Boa tarde, Otávio. O solipsismo é um pensamento viável no sentido que pode ser real? Então, o solipsismo só existe ali você como seu Deus criador do seu universo. Então, tudo aquilo que está manifestado no seu universo são criações da sua mente. É mais ou menos isso aí. Tem a ver. É porque é o seguinte. As outras pessoas, não é que elas não existem, são simples criações mentais. Elas também cocriam frequências e universos. São como se fossem universos em interseção. Então, se elas estiverem vibrando numa frequência que você também está gerando para o seu universo, elas vão manifestar e aparecer e vivenciar algo no seu universo. Se não, aquela pessoa que não tem frequência nenhuma em ressonância com você, você nunca vai nem conhecê-la. Nessa vida, você não vai nem vê-la, não vai fazer parte de nada. Então, assim, tem a ver porque você cocria as frequências que você vai vivenciar no seu universo e as outras pessoas ali também estão fazendo a mesma coisa. Mas se uma pessoa, por exemplo, gera uma frequência para ser assassinada por uma pessoa de características XYZ e a pessoa de XYZ gerou uma frequência de que ela vai matar alguém com a característica daquela pessoa, o que acontece é uma comunidade de destino na interseção daqueles universos. Então, de uma certa maneira, você é responsável pelo universo que você cria, você é responsável pela sua vida, pelas frequências que você gera. Sim, porque você é uma centelha divina, um Deus criador, em potencial, e aí tudo aquilo que você gera de frequências com as suas emoções, com como você se vê, como você se trata, aquilo é utilizado, essas frequências, para projetar a realidade ao seu redor, o seu universo. Não sei se ficou claro, é uma temática meio complexa para responder numa pergunta só, mas para quem tem acompanhado já o meu canal, eu acredito que tenha entendido isso tranquilamente, que a gente aborda isso de outras maneiras. Então, vamos lá, vamos lá.